E aí galera, tudo na paz com vocês? O Ging Shooter está de volta na pista com a continuação de Need for Speed Underground 2 Opa, vira não? Sem conto, é o mesmo valor se eu tivesse ganho um racha Galera, no final da gameplay anterior, eu troquei de carro e escolhi esse Celica Para saber se ele é melhor do que o Civic Se eu não ganhar, ou tiver dificuldade para ganhar algum evento Irei até a garagem e pegaria de volta o Civic Que é o carro que eu vim jogando Bora de Spritz Primeiro evento já é a corrida Para testar logo esse carro Boa Celica, representa Dois, já ficaram para trás E o terceiro Acabou de ficar para trás Até agora Esse carro está representando Sexta marcha já Beleza Opa, corro a fechadona Os caras estão na minha cola Não, não Me passam, não Eita, corvo a fechadona Vai passar, me passou Hora da verdade Se ele pegar o caminho aqui Cortar o caminho Lascou Não cortou o caminho aqui, beleza Opa Consegui ganhar no sufoco Mas reganhei Selecione o patrocinador Escolhi o patrocinador Que dá mais bonificações É, vou ter que trocar De carro Porque ganhei Meio que no sufoco Não quero eu passar mais sufoco não E agora Bora de Drift Bora Drift Ai, passei por dentro Da menina Que liberou A largada Que deu a largada Melhor dizendo Vai Celica Acelera, meu filho Sai do lugar Até agora A gente está representando No Drift Bate ou não? Bate Ah, também Estou com muitos pontos Na frente do segundo colocado Os 15 mil que eu perdi Deixei de ganhar Só ia ficar mais na frente ainda Tentar recuperar Essas 10 mil e pouco Que eu perdi Ah, recuperei Acho que foram 12 mil e pouco Sei lá Que eu perdi Bem, agora é 11 mil e pouco Passei Do dobro Dos pontos Do segundo colocado Que beleza Revista É galera Vou lá Na garagem Vou até ela Pra poder trocar de carro Não quero voltar A passar Mais sufocos Que nem eu passei No primeiro evento Que foi no Spritz Spritz Não quero voltar Não quero voltar A gente está com saudade de você, Civic. Vamos que vamos. Opa, tem dois eventos aqui, X, por esse primeiro aqui. Opa, tem uma loja aqui. Não tinha de cobrar essa loja não. Vamos aproveitar para ver se é nessa loja que eu coloco saída de ar. Se você quiser parecer como a sua mãe, então esse é o lugar para você. Todas as suas upgrades visualizadas estão aqui. Fender, coileres, descartes e... Vou colocar esse aqui. É ele mesmo. Pronto, era o que faltava no meu carro. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma equipe de câmera aqui gravando para o próximo 4-on-the-floor sequel. Apenas tenha certeza de que você passe a linha de final e você está com certeza. Um diretor para a Zona Underground está aqui, pegando filmes para o seu próximo DVD. Ele vai estar procurando vencedores. De novo? De novo? Tu gosta de entrar em contato comigo, hein? Eita! Eita! Agora é drift... Na pista. É... Na própria rua. Não é em pista fechada. Não bata, bati! Ah... O que dá pra ganhar? Tão enxergaando! Não chegar em 50%! Da pista! O que dá pra ganhar? Lo que dá pra ganhar! Não Esse aqui ia bater Agora eu bati Pelo menos perdi Poucos pontos Bate não Ai, bati, perdi 11 mil e pouco Tenho que recuperar esses pontos perdidos Recuperei 9 mil e pouco Dos 11 mil e pouco que eu deixei de ganhar Falta menos de 10 mil Menos de 10 mil pontos Não Ai, era justamente os 10 mil Que eu precisava poder Ficar na frente Dá pra parar de bater Mostra Não Jumento Vem aparecendo a hora errada Vai Das últimas Isso, garoto Completei Até que fim Pronto Que beleza Novos capuz Vou pra onde agora? Fazer esses eventos Vou fazer aqui os dois eventos Lá do Lá no aeroporto É pra cá? Não Põe a Vou pegar a primeira esquerda Estrela Tinha que beijar meu carro A imagem de fundo, galera O meu carro E o De outro É outro carro de racha É Parado no ar Capa de revista Vão continuar no ar? Não Opa Esse evento aqui está oculto Acho que é drift É Aceitei logo Porque está oculto Não sei se Permaneceria Aqui O evento Ah Carro Passou por dentro Da mina Me deu a largada Isso que é drift Que lindo Passando Pelos dois carros Fazer um drift Ainda Fiz a curva Fechadona Passando pelos dois Adversários Foi lindo Mas estou em terceiro lugar Primeiro Terceiro Segundo Boa cívica Sai do chão Sai do lugar, garoto Isso Uou Uou Precisa ser mim pouco Que beleza Isso aí Eu preciso que você saia do lugar Para fazer isso Bati Não tem problema Perdi Dois mil oitocentos e pouco E vou recuperar Já 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 para de bater Tem que usar o freio de mão direto Para poder Derrapar com mais facilidade Agora com a chuva Vai ficar mais fácil Derrapar Só tem que dobrar Cuidado Para não derrapar demais Ó o ponto de bater Nossa Passei do dobro de pontos Do segundo colocado É isso aí Siv Continua representando Última volta Não vou bater Não bati Não bati Apesar que eu nem preciso mais de ponte Pronto Venci Ainda levantei o carro Mais acessórios E mais acessórios Na volta Na volta Tô vendo nesse evento aqui Nesse evento X Como ele é fixo ali no mapa No mini mapa Tudo faz Não preciso fazê-lo agora Não preciso jogá-lo Ai 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 eu ia entrar ali Não entrei porque Desviei do carro Que ia bater nele Tem grana por aqui Ou algum evento oculto Outro evento oculto Grana 50 conto Opa Tem outra aqui na frente 100 conto 150 conto Com duas granas Que eu peguei Opa Mais uma Mais 50 conto O primeiro no evento Outra grana Que beleza Mais 50 Que informação é essa? Ah Corrida de aceleração Durek Opa Nova pista O cara recebeu propina Safado Recebeu propina Propina Poder Liberar A pista Do aeroporto Novo circuito Agora é na aeroporto Isso Isso E põe meu carro Quatro voltas Vira meu carro não Isso Vira o de vocês Se virem Primeiro lugar Já se afastou Maneiro Irado Vem o avião Estou chegando Estou chegando É o eclipse Cheguei eclipse Já passei Toca no carro Não Toca no carro não Sua besta Está chovendo Uma barbaridade E aí E aí E aí E aí E aí Opa, encheu meu nítro Ah, chuva Fez o meu carro derrapar demais É o que a chuva mais fácil vai fazer Fazer o meu carro derrapar demais Eu olho direto pra trás Pra saber a distância que eles estão de mim Na verdade A distância que eu estou deles Também, né, tá no mesmo Porque se eles estiverem perto de mim Eu tentarei me defender Fechando eles Aqui mesmo eu tenho usado o nítro O cara continua perto de mim Até que enfim Achou Deixou aqui a pista em paz Nos deixou em paz Vai, gasta o nítro Próxima corrida Deve ser melhor de dois É, continua empurrando meu carro Tô passando Tchau Eclipse Foi bom eu ter pego Foi bom eu ter pego O Civic de volta Se eu estivesse correndo com o Celica Estaria passando sufoco aqui Já mantive Uma boa distância Dos meus adversários Ah, chuva Chuva Dá pra me deixar em paz Ó, avião Maneiro A distância já aumentou Já aumentou Já aumentou a distância Para os caras Coloquei o melhor tempo Última volta Melhor tempo Em relação As minhas voltas anteriores Até que enfim Parou de chover Nós estamos bem perto De cruzar a linha de chegada A distância que eu mantive Dos caras Que beleza Uma bela distância Opa Fomentado O inventário Na concessionária Apareceu mais um carro Liberou também Mais um acessório Agora deve ser Drag Drag Que é aquela corrida De arrancada É isso mesmo E ainda dentro Do aeroporto Vai pra lá Eu te sigo Tô pegando Nitro Na tua traseira Ai, deixei o outro Se afastar Já acabou o nitro Perdi Ah, o outro se mandou Não vai dar não Tem que reiniciar Não posso deixar eles Se afastarem Isso, coloca a traseira dele Vai pegar o nitro Sai do lugar Não, cabeçudo Pô, qual é carro? Saiu sozinho do lugar Bosta Péssima rocada Isso, vai pegando o nitro Na traseira dele E agora mete o pé Vaza Vai nitro Representa Representa o torno Que beleza Opa É a CU Peça de desempenho Nível 2 Profissional Acabou de ser liberada Eu vou comprar Quando for jogar Com outro carro Não conheço Vá seju det? Está bem, está aqui, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, retardatário Já já vai se tornar um retardatário Tinha batido ali sozinho parece Calculei mal Ai, chuva Ficou em segundo lugar Vai, Cívico, sai do lugar Voltei a ficar em primeiro Mas se o carro não sair do lugar Vai ser difícil ganhar Voltei a ficar em segundo lugar O carro sai do lugar, velho Sai do lugar, Cívico Acelera, bosta Que dificuldade é essa pra acelerar o carro O carro bateu no mesmo lugar Eita, indo de ré Indo de ré Doidão Doidão, chapadão Agora sim Ele ficou pra trás, retardatário Diminui a aceleração, não, bosta Agora já passei com uma boa diferença Deve ter mais uma boa volta Vai para lá Bati, não Bati, mas depois que Ganhei uns pontos Acho que foram cinco mil e pouco Sei lá Última volta Agora que eu vi Eu coloquei uma distância Bem grande Para o segundo colocado Uma distância de pontos Uma pontuação bem grande Doze mil e pouco Beleza Olha lá O cara bateu no mesmo lugar Três vezes Ele pode pedir música No Fantástico Bateu três vezes Três vezes No mesmo lugar Acabou já Preciso nem ganhar mais pontos Olha lá onde ele ficou parado O que ele ficou parado O que ele ficou parado Em contínuo Vou ver Isso. Beijo, olha lá. Aquino. Beijou a quina. A quina da pista. Isso, outro peijou ali. A quina da pista. A quina da pista. A quina da pista é completada. A quina da pista é completada. Tô lascado. Calculei mal. Era pra ter passado perto do carro. E bati nele. Isso, carrega a lixeira contigo. Não é pra bater, desgraça. Vai. Gasta essa bosta. Ah, perdi. Sem chance. Pô, que bosta, velho. Calculei mal pra caramba. Bisui, hein. Tchau. Calculei mal. Calculei mal. Calculei mal. Calculei mal. os olhos. Ah, de novo não. Pensei que ia bater mais uma vez. Fiquei com sangue nos olhos. Com raiva. Detesto começar de novo. Era para ter feito aquilo antes. Para poder pegar Nito. Isso, eu quero Nito. Não. Quase bati. Vai, gacha Nito. Até que enfim. Bosta. Detesto começar. De novo. Farol. Farol dianteiro. Eu só conheço um farol. Dependendo do estado brasileiro. É dito também que um farol traseiro. Que para mim é lanterna traseira. São lanternas traseiras. Opa. Esse evento, o que eu quero ir? Mais uma corrida de arrancada. Sanei. Saiu na traseira dele, não? Ah Sumiu Posso deixá-lo Sumir Dei a arrancada Péssima Mostra Vai continuar pegando Nitro na traseira dele Ele ficou pra trás Dois também Sumiu o carro Desapareceu Praticamente Outra arrancada péssima Eu coloquei pro lado Por que você não foi Carro Tá de brincadeira Tive uma pequena esperança Gasta essa bosta Parece que não serve pra nada Nitro Continuar Na traseira dele Brincadeira não O carro vai ver Se sai do nada Do lugar Sem o colocar Mexer na Na alavanca Olha lá De novo Saiu do lugar Se distanciou Começo de novo Esse verginho Que tá Brabo Foi Emparelhar com esse Ih Aparelhar com esse Emparelhei Saí de perto dele Porque ali Dá pra passar Uns quatro carros Vai me dando nitro Continuar Continuar Atraseira dele Não dá Tá difícil Mas vamos ganhar Galera Larguei mal Pra caramba De novo Vai vai Ah Esse cagadinho De nitro Tá De brincadeira Velho Me deu um pouquinho De nada De nitro Pra que que eu apertei o botão Apertei sem querer Velho Agora Atrapalha Atrapalha ele Ah o cagadinho De nitro Que me dá Até de sacanagem Velho Porra Isso Atrapalha ele Nem assim Isso Ficou pra trás Sai da traseira Ai caraca Aí saiu da traseira Sozinho Que revolta Que dá Cara Porra Brincadeira não Porra Coisa escrota Mano Parece ser Romotizado Velho Isso Beijo Beijo Passa logo A marcha Bosta Não vai dar Porra Dá um cagadinho De nitro De cambal Isso Emparelha logo Fazer beijar Não beijou Eu beijo Tá de sacanagem Mano Cada um me jogou pro outro lado Cada um me jogou pro lado Tem que paralelar com ele Vai troca logo a porra da marcha Merda Caraca Tá me irritando já Velho Porra Demora pra cacete Pra trocar a marcha Pra poder aparecer a opção Fica verde Pra trocar a marcha Isso Fazer bater Tá ótimo Eu tô colocando pro lado Pra poder jogar Na parede Jogar contra o obstáculo Ele que me jogou Não dá pra fazer ele Não precisa sair da pista Não Não precisa sair da pista não O jogo não deixa Eu dar um topazinho No traseiro dele Porra Tá de sacanagem Desbrotão Tem que passá-lo Tem que passá-lo Apertei de novo Sem querer a marcha Vai ficar na frente dele Isso Vai empurrando meu carro Tá de sacanagem Maluquinho Em primeiro lugar Velho Eu dou um totózinho Na traseira dos caras E os caras não saem do lugar O cara dá um totózinho No meu carro E o meu carro saem do lugar Botei pulando Maluco Velho Eu tô me estressando Só nesse pedaço aqui Velho É o nitro? Não Passa a manteiga no nitro Ah, eu tô colocando pro lado Vai pro lado, carro Vai pro lado, velho Vai pro lado Ele não vai pro lado Ele não vai pro lado, maluco Sai daí Sai da traseira dele, maluco Que bagulho irritante, velho Eu vou conseguir essa bagaça Nem que eu gasto no nitro, isso Joga pra esquerda Vai pra esquerda, bagaça Ah, ia ficar empurrando meu carro Como é que ia ficar empurrando meu carro? Olha lá Porcaria O jogo dá preferência Pros carros Pros carros Dos caras Bate aí Ah, porra Botei pra esquerda Não foi, cara Não foi Ai, dois Se deram mal E um ficou pra trás Caraca Até que fim, velho Vou ganhar Dessa forma Até que fim Chega de sufoco Ah, qual foi? Estressante, mano Momento Geek Shooter Boladão Nova revista Aqui perto não tem nenhum evento Tem aquela estrela amarela piscando ali Tem um evento azul claro Perto Perto dela Vou lá Roll in front of the rest And car audio And electronics May put your ride On their glossy Dessa stuffed Luz E circumna E tua E tua E tua E tua Espera E tua Eva E tua Administra Espírit Estás Vá cá? Acho que é Ali Parece que tem uma bugada no áudio Escutei barulho de ruído, sei lá Não sei se você escutava também, galera O áudio do jogo O ruído parou Aqui não é para driftar É o TT Ou é o 350Z Os dois se parecem? Acho que é o TT Isso, beija aí É o TT Beija de novo Tchau Parceira moral Isso Que é Passar batendo, né? Vai tomar troco Deixa eu chegar perto pra tu ver só Tá desesperado? Não tô, não Toma Falei que ia dar troco Eu quis passar na moral Não deixou passar Não quis me passar na moral Deu nisso Ficou pra trás, trouxa A distância que ele ficou de mim No mini mapa Pronto, molezinha Terra derrapa Se eu não me engano é um 3 TTs Não vi rápido que eu avancei Eu avanço logo pra não perder tempo Vou nessa estrela? É revista? É A velocidade da A partir do É o que eu vou tirar fora a foto E você está na sua próxima DVD É Eu vou tirar fora a foto Dali ó Bem viu Se vai sair bem na foto Eu não sei Se vai sair bem na foto Se vai sair bem na foto Eu não sei É É É É Quase não saiu não Mas tá bom Algum evento aqui perto Não, agora é só do outro lado Não, agora é só do outro lado Jurete, jurete. Jurete, jurete. Jurete, jurete. Jurete, jurete. Jurete, jurete. 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 Fica pra trás ô 206. Derrapa não o carro! Jurete. Última volta! Ai, abri muito aqui o RX-8 Ai, beijou A quina Não, faz pro carro rodar não Beijou de novo A sorte dele que não me passou A gente tava na minha frente Se não ia fazê-lo rodar Ficou pra trás Deve ter batido Capôs e sapatas coloridas Mais novos acessórios Liberados Ah, parece ser um evento amarelo Lá na primeira região Onde eu comecei Depois irei lá Vou fazer todos os eventos que apareci ali Não Apertei o botão errado Injeção N20 Nitro Ai Fiquei olhando no meio mapa Pra saber onde fica Esse evento Esse evento São só duas voltas Mas a pista deve ser Bem longa Vai poder ser só duas voltas Tô chegando Cheguei e passei Oh, que retão Bonito Certifiquei que não tinha nenhum carro Agora sim usei o nitro ief Apertei o botão Apertei Apertei Casio Apertei Nhanco Apertei Zanco Agora que eu vou completar a primeira volta. Sabia que era a pista longa, só as duas voltas. Ah, começou a chover. Não! Tive que bater na pista para não bater no carro. Aqui vem na contra mão. Tive que bater na pista. 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 Tive que bater na pista na pista. Estão vendidos no carro. Tem um evento roxo, e uma estrela amarela aqui, ai, caminho errado, ai, ainda bem que eu peguei Ficou bem errado, 100 conto, peguei essa grana com 100 conto, é um estacionamento, ué, errado que deu certo, Outro Outro Passei pela estrela? Porque eu quero o primeiro evento roxo que está bem aqui. Tem dinheiro ali atrás? Não. O que está na curva, sua pista? O que está na curva? Se lascou, ficou lá pra trás Uma porta d'água Ooooooooh Outro carro dessa mesma curva. Na volta anterior foi a mesma coisa, eu quase bati no carro, tive que diminuir baixa aceleração, tive que diminuir bastante a velocidade do carro, melhor dizendo, e meus adversários até bater em mim? Não, 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 não. Não, bata. Ai, quase perdi o controle aqui do carro e bati. Dá para de chover? Mais um carro na mesma curva. Um carro em cada volta dessa mesma curva. Pode gastar um pouco de silica. Ah, chuva. Distanciei deles. Uou! Bingo! 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 Achei aqui beijar a parede já? Vai mandar para onde? Vamos lá para cima, para lá mesmo que eu devo ir, terei que ir, para esse caminho aqui, é. Oi, sai da frente, sua besta, decole, uou, uou, acho irado, quando o carro decosta no chão, e aparece essa cena em slow motion, uou, é muito irado, pronto, cheguei, esperei ela parar de falar, mais uma revista, apareceu outra estrela amarela, e também um evento roxo, na primeira área, primeira região, por esse evento que está aqui em baixo, se não me engano, aqui mais para baixo, tem uma ou duas lojas, para poder liberá-las, carro paradinho ali, E aí E aí E aí Os três andam coladinhos, alguém vai se lascar, passei já no cu, e passei os outros dois, no meio deles, me repassou aqui de volta, desceu o Mustang, não é o Mustang não, é o Celica, o carro que eu comecei a jogar, no início, no início, dessa partida, já está muito tempo na minha frente, hora de se passar, vai para lá, ficou muito tempo na minha frente, trouxão, bateu, na minha frente, Tirei a lasquinha, da pista, da pista, Prontinho, da bateria mais traseira, liberou, liberou, a Neon, ir para caminho, Opa, um evento oculto aqui, Que informação é essa? A derrapagem, Para de empurrar meu carro, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, tem que alcançar o primeiro lugar, ele se afastou, um monte de pulvões aqui, fechadas, uma curva pior do que a outra, vem cá, vem cá, estou chegando, para o lado esquerdo, deixar eu chegar, já era, o nome, nem chegou a 50%, da pista completada, aí, é o A3, esse carro é bonzão, ele corre, bem, tchau, ai, beijei, e me lasquei, 62%, não vai dar não, tenho quase certeza, que não vai dar, começar de novo não, estou aqui na minha frente, para passear o segundo, não vai dar tempo, voltei, e já, estou, de volta, em primeiro lugar, não posso bater de novo, senão, não vou ter, essa mesma chance, que eu tive, de me recuperar, uou, ou, a sua chuva, ahm, tem mala l tutor, com toda tranqüilidade, desta vez, motor, que beleza liberou, motor nível 2, também colocarei o segundo carro, aqui loja, sabia que tinha uma loja aqui, por aqui, opa tem outra ali, to vendo aqui o vermelho, loja de pintura, imaginava que tinha uma ou duas lojas, mas não imaginava, não lembrava que elas estariam uma ao lado da outra, não lembrava, vagarosamente, que tinha, tinha ou tinha, uma ou duas lojas, nessa região, nesse evento roxo aqui vai, os dois brigando escutei barulho de placas, ter sido arremessada, atropelada vem cá agora sim é o Mustang eu tinha que ir, ah não, por aqui mesmo, pela contramão a distância dessas, dessas curvas aqui, são maiores não é pra ter batido, é pra ter pego o Nitro agora tem, agora teve, agora tive, ai, tinha que parar, isso me bate, valeu, me empurraram tinha que parar, ah, fez um strike ali, os dois carros parados na esquina, fez com que os meus adversários fizessem, um strike, entre eles ai, essa ladeira, essa caída, não da pra ver nenhum carro, embaixo não, carro, não faça isso, ah, qual foi, eles se aproximaram, aqui, isso, deu empurrão, valeu até que vir, não está chovendo, espero que não chova não posso bater, é a última curva difícil abri muita curva, bosta, me passou ai, perdi galera, no final, caraca, que sacanagem, velho, essa curva é maldita viu que curva safada, velho vai pra lá, Rx8, vai emprestar meu carro, contra a pista, o cercado da pista pô, que sacanagem também, a culpa foi minha, foi minha, ter jogado no mal, e com isso, não mantive uma distância boa deles de novo, voltei a ficar com sangue nos olhos que raiva cara, que dá a começar de novo, ainda bem, ainda mais chegando perto de cruzar linha de chegada na última curva de mole a placa, fez meu carro virar a placa, se revoltou, atropelei duas placas quase seguidas se eu atropelar a terceira placa, nessa mesma partida, nessa mesma partida, nesse mesmo evento nessa corrida, vou poder pedir música no fantástico, bosta tinha que bater, para, nunca falta não isso, que o tiro é correndo isso, ele diminuiu a velocidade, o outro me pulou n disse o mesmo oh e tá aqui em em e em em e e em e e se e apanha pupal se memang Não posso dar bola de novo Não atropelei a terceira placa E venci Já não vou pedir música Fantástico Até que enfim venci Que bosta Apareceram mais eventos Mais eventos não Mais um Lá no aeroporto Vou fazer os eventos Do lado de cá O que é isso? O que é isso? Passei duas marchas seguidas. Só tinha apertado o botão, pelo menos eu tive a impressão aqui que apertei o botão para poder passar a marcha e aumentá-la uma vez só. Alguma coisa para cá? Algum evento oculto ou dinheiro? Não tem essa informação. O que é isso? Nada interessante. Tem como entrar ali? Não, fechado. Eu fico na procura de liberar, encontrar e liberar mais alguma loja. Eu não lembro se nessa região aqui tem mais alguma. Nessa região que eu estou. Opa! Tem alguma coisa aqui? Tem. Que é justamente um evento. Drag. Os caras dispararam. O cara disparou lá na frente. Não tem como pegar o não. Alcançar o não. Não tem como pegar 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 o não. Ah, deixa eu passar. Ah, fecharam a porta para mim e não deixaram passar. Ah! Ah! Isso, beija aí! O outro lado disparou. Ah! 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 Ah, passa ele. Passa ele, filhinho. Ah, não. O outro empurrou ele. Que bosta. Perdi. Que sacanagem. Deixa passar, não? Isso. Beijou. Não. O outro vai passar lá. Deixa eu passar. Sai, tu diminuiu minha velocidade, de graça. O outro passou. Ah, tá de sacanagem, velho. Qual foi? Eu fiz um carro bater. Colidi. Não adiantou nada. Os carros aqui estão muito velozes. Tomaram bastante espinafre. Que é a expectativa dos dois baterem. Não vai rolar. Sai daí, carro. Sai daí, carro. Porra, o carro vai sozinho pra esquerda, cara. Então não me enxeram na alavanca da esquerda. Vai começar mesmo a... Vai começar mesmo a... Mesmo drama lá na... Daquele drag anterior que eu joguei. Isso. Isso aí me deu um nitro. Não volta pra cá. Pra direita. Menos... Ah, me atrapalhou, velho. Na moral, eles se matam e me atrapalha. O nitro é ruimzão, cara. Nível 1. Ah, eu bati, cara. O cara passou praticamente... A tirotita do cara não bateu. Eu bati. Ué, passa eles. Não passa, cara. O nitro... O nitro não deu. Fez até eco dentro do trem. Do... Do túnel. Tremio escambau. Fica na traseira dele, carro. Para de bansambar. Que bosta, velho. Ah, o nitro não sai pra nada, velho. Na moral, o nível 1 é lixo. Acaba rapidamente. Os caras devem estar tudo com o nitro no nível 2 ou mais. O carro foi pra direita sozinho, cara. Qual foi? Eles que me bolam aqui nessa disputa, cara. O carro vai sozinho pra onde ele quer. Ah, perdi de novo. Não vai dar não, galera. Vou ter que abandonar esse evento. Não sei como é tarde. Não sei como é tarde. Não, acho que tava sumindo. Vai, vai, vai. Ah, eu botei pro lado. Não foi, cara. Pra caraca, maluco. Perdi a chance de ganhar. Larguei mal pra caramba. Mais uma largada horrível. Bate neles, isso. Bate neles. Ele ficou pra trás. Vai continuar pegando o nitro na traseira dele. Ah, qual foi? Qual foi a cagadinha de nitro, cara? Que peguei? Nem saí do lugar? Não, não, não. Isso, continua na traseira dele Vai pegando nitro, isso Essa é a estratégia Não Sai da traseira dele Mete o pé Ah, venci galera Até que fim Sou brasileiro E não desisto nunca Mesmo ter ficado com raiva Normal Agora vou nessa estrela aqui em cima Não, vou no evento Depois da estrela, depois irei Nessa estrela Está aqui Se ela Não for para tirar foto na hora Se não for capa De revista Que mostra na hora Que eu participei já De uma capa de revista Aí vai mandar para outro lugar Então, vamos lá Esse aqui é o Downhill Drift, e não vai tocar. Neste Drift, você vai ficar deslizando e deslizando a montagem. É isso aí, você vai começar a cima e você vai chegar até a cima. Vai ficar com você muito forte. Então, como você disse antes, a velocidade, a velocidade e a handbrake vai ficar muito grande aqui. Agora, não se preocupe, porque os locais não vão estar lá no news, então eles vão ficar em seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, quando esses fãs vão chegar no seu carro, você vai ficar com suas caras como você é o seu segundo skin. Porque quando você desliza em eles e desliza em suas curvas, você vai ganhar alguns pontos grandes para estupear assim. E, claro, a velocidade mantém o seu multiplicador. Então, você quer aquele bebê tão alto como ele vai, para manter os pontos de direção. Agora que você sabe o que você está fazendo, apenas deslizem o trono para o chão e vá grande! Até a base! 30 mil só! Isso vai ser moleza! Desceu! A primeira pista aberta de Drift! só para poder facilitar o entendimento do jogador ou da jogadora. Vai poder só ser 30 mil! Já que a anterior foi bem mais! Acho que foi 80 e pouco ou 90 mil, sei lá! Não lembro! Ai! Quase perdi os pontos! Os 9 mil e pouco ganhei! Foi! Perdi agora 8 mil e pouco! Apesar que já completei! Estou em primeiro lugar! Não preciso mais ganhar pontos! Oh! Que lindo! 11 mil e pouco! Foi! Entrada de arma! Acho que eu vou fazer! Esses eventos que estão aqui em cima! No lado esquerdo do mapa! Tem 4! Depois essa estrela! Que essa estrela deve mandar! Lá para a outra área! Outra região! Já que estou aqui! Já faço! Esses 4 eventos! Melhor caminho por aqui! Não! Aqui vou dar uma volta no escambau! Isso! Bate! Mas! Pelo menos faz a curva! Bate! Mas! Manobre! Melhor dizendo! Quando essa estrela! Amarela! Quando encosta nela! Olha lá! Não aparece! A revista na hora! Porque vai mandar para algum lugar! Certamente! Não vai mandar para essa mesma região! Onde eu estou! É por isso que eu vou! Nesses eventos que estão aqui! Isso! Beijo aí! Não estou! Aceitando rachas galera! Para não demorar mais ainda! Porque os rachas! Ganhando só dá 100 conto! E meu carro não está tão veloz assim! E aí eu vou ficar! Opa! Correndo! 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 Para poder me distanciar dos caras e ganhar! Ou as vezes deve perder! E ganhar só 100 conto! Eu ganho mais do que isso! Eu ganho mais do que isso! Eu jogava os eventos! Vou primeiro nesse daqui! É! Vou primeiro nesse! Duas voltas! Quando são só duas voltas Circuito É porque A pista é longa Tô passando, Corolla E ela, 206 Abusadão Isso, veja aí Não beijaram? Cada um passou por um lado Tiraram onda Basta de empurrar meu carro Tá bom Fica pra trás aí, retardatário Quis empurrar meu carro Outro 206 Irmão gêmeo Até na cor Só que Deve ter algum vinil Ou adesivo É vinil Na lataria que difere de um pro outro Tem a tonalidade também No verde que é diferente Mas os dois são O mesmo modelo de carro E a mesma curva Dos três, você não vê Isso aqui é com Corolla Vai pra lá Dei mole, abri muito A curva São curvas Curvas fechadonas Uma pior do que a outra Tô passando A bala passou E quase se ferrou E quase se ferrou Isso, beijei Beijou o táxi Minha sorte que tinha Quem tá que saindo na frente Ali na Perto de mim Que eu passei por ele Opa, que desci da maneira Só pegou embalo Curva fechadora Passei de novo Duas marchas Eu só apertei o botão Uma vez só Uma piscina nem maneira Uma piscinão Estou Uma distância maneira deles Não posso dar mole Chuva, me atrapalha não Uou Eles devem ter batido Não é possível Estou com uma distância bem grande deles Agora vem a chuva As curvas Uma pior do que a outra As curvas fechadoras Agora mandei bem Elas E eles Já se aproximaram Já diminuiu bastante A distância Delice de mim Ai Quase bati De novo A descida Bora no embalo Tirei tinta ali Da beirada da pista Ah, maneira A piscina Uma piscinão Deu vontade De dar um mergulho nela Deixa eu vir para cá Acabei Acabei terminando Acabei terminando A corrida anterior O circuito Nem Gastei um litro Vou primeiro nesse aqui Drag 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 Ah, a placa! Atropelaram a placa, outra aqui Tinha que ir batendo a quina, né? Eu vi com atraso esse caminho Que eles fizeram Espécie de um atalho, sei lá Eu só vou continuar porque Está no começo Vou ver se eu consigo Vou ver se eu consigo me recuperar Vai decolar Uou! Eles já estão aqui Já estão aqui na frente Que beleza! Para o alto e avante Uou! É irado! Essas decolagens Em slow motion Passei um Passei um segundo Passei na moral Tive até uma lasquinha ali Saiu até a faísca Do canto da pista Do cercado Mas passei na moral E aí, Eclipse Vou te passar também Só não sei se eu vou te passar na moral Passei Na moral Deu para me recuperar Sai atrás de mim Se eu bater já era Uou! Ai! Tirei tinta do carro Não, não Vai para lá Não dá bola de novo não Engaixa nisso Invença Pronto Por isso que eu deixo O Nito por último Para usar No final da última volta Capa de revista Suspensão Opa! Suspensão nível 2 Hot 4 Scouting for their next hero Bring it home And score their cover Galera Antes de iniciar Esse evento Vou fazer um pit stop aqui E já volto Voltei galera Terminei o pit stop Vocês não perceberam a demora É porque nesse jogo Eu uso o software Que pauso a gravação Quando eu preciso Vamos que vamos Bora driftar Atropelei menina Que deu a largada Essa pista é que nem Dá para driftar muito Opa! 15, 16, 17, 18, 19, 20 Que beleza De pontuação Não! Bati! Também perdi a mexaria 2.700 e pouco Mexaria entre aspas É um ponto considerável Vai cá Sai do lugar Segunda volta Perdi agora 4.000 e pouco Perdi não Não tinha ganho Como que eu perdi? Eu deixei de ganhar É diferente né Terceira e última volta Não! Perdi! Agora perdi os 12.000 Deixei de ganhar As 12.912 Pontos A diferença Não está tão grande Assim não Possível no colocado Agora ficou com uma diferença grande Um pouco mais de 27.000 Um pouco mais de 30.000 Ele já Certamente já cruzou A linha de chegada Vai até estar rolando O timer na minha tela Vai acabar agora? Não preciso mais de completar Prontinho Tem que voltar Pro caminho que eu vim Opa grana Sem quanto? Sem quanto? O cara está parado ali Abusinou Mas o evento de drift É Drift Na pista Pista aberta Na rua 67.000 A pontuação já é grande aqui Vai carro Acredito em você Só que acelera né carro Não Bati Não Perdi Ah Começar de novo Esses 5.000 e pouco Certamente Farão falta Lá na frente Isso Continua Ai que lindo Que beleza 23.000 e pouco Já no começo Ai Perdi Deixei de ganhar De 3.000 e pouco Não posso dar Não posso dar bola não Tô bem Já Já passei bem Da metade Da pontuação E agora que passei Da metade Da porcentagem Da pista Falta pouco Falta pouco Vai carrinho Eu falei que acredito em você Representa Vai Não Perdi Perdi 14.000 e pouco Apesar que eu Preciso só De 6.000 e pouco Vai 6.000 e pouco Vai Consegui Pronto Até que fim Não preciso mais fazer Pontuações Bora Minha vitória Mais uma vitória Minha carreira Minha carreira No jogo Opa O que que ele foi liberado Nesse o filme Agora vou descer aqui Ah não Vou lá Estrela Amarela Depois irei Naquele evento lá De novo Passei sem querer Duas marchas seguidas É por aqui Por esse caminho É Ó o piscinão Ai Passei lindo por ele Tirei tinta Da lataria Do carro dele Já vou virar Meu carro Pra cá Que deve Me mandar pra lá Mandou pra onde Ah Imaginei Tirei tinta O que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tô chegando em você, TT Vai me dar o nitro, isso Vai me dar o nitro Isso, beijamos Praticamente o mesmo local Tchau Morre direitinha todo o carro Roda não Opa, que descida boa Só essa curva aqui na boa Nem essa outra Ah, chuva Dá bem você pra querer atrapalhar Ai, tirei tinta do carro Uou Tem carro na minha frente não Tem não Consegui me afastar legal dos caras Ah, me deu um cagadinho De nitro Por ter passado A linha de chegada Ou Por ter cruzado a linha de chegada Quer dizer que ia me dar uma quantidade de maneira de nitro Pelo menos a metade Não consegui pegar nitro Com aquele carro Com aquele carro Já se aproximar Só um pé Não consegui me afastar legal dos caras Não consegui me afastar legal dos caras Não consegui me afastar legal dos caras Vai decolar? Não Os caras são ali Iam se aproximar Faz isso não Esse negócio perdeu o ponto do carro não Não consegui me afastar legal do carro Você quer com esse negócio Sai ânse Não consegui me afastar legal Eu's Perdoa Não consegui me afastar legal Você quer Você quer Mar allied Vamos Mar wealthy Caras Vamos Então Vamos �� Não tem carro não, né? Ficou preocupado Em ter carro na minha frente Ao cair Na queda dessas rampas Dessas ondulações Vai, gasta nitro Uou Essa Foi a corrida Que estava no papo Apareceu mais um Evento pra cá? Não Vamos na concessionária Pra ver se tem Tem? Tem sim, carros novos liberados Pra ver se tem algum Que eu possa Jogar Trocar por esse cívico Tem alguma coisa aqui? Tem um evento Um evento oculto O carro passou por dentro dela Um menino Dessa vez foi o RX-7 Isso, se lasca aí Um, tem-o Um, tem-o Um, um, um Tic-o Galera, tive que pausar o jogo aqui Porque minha garganta deu uma secada E minha voz Mal saiu Pra poder falar com vocês Pra avisar com antecedência Mas tive que beber água aqui Que fica a garrafinha do meu lado Durante as cenas Ao entrar em um evento Eu bebo água Sei que agora eu tive que beber mais ainda Eu acho que eu não bebo água em todas as cenas Eu bebo água nas cenas Quando estou com sede, obviamente Sei que agora eu fui obrigado A beber água de forma bem rápida Fazer o que né Agora os eventos Na outra região Ah, eu falei que ia na constitucionária Ah, eu falei que ia na constitucionária Tem a constitucionária aqui do outro lado Na verdade eu estava indo até ela Aí eu vi aquele evento Oculto Como estava aparecendo o mini mapa Joguei, acabei de jogar o evento Deu a sequeira na garganta E esqueci De ir até a constitucionária Que está aqui perto Na outra região Pra onde eu irei Lá a constitucionária fica mais longe Aqui está ela Será que vai ter algum carro decente? Carro bom? Será que eu posso jogá-lo? Não 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 Agora sim voou para a outra região Opa, passei no meio dos dois É lindo, vou não poder assim Show de bola Primeiro momento que eu vou nesse roxo Está para cá Às vezes eu olho para trás Quando passo por algum lugar Para ver se tem algum evento oculto Ou grana Um já se lascou Ficou para trás Ainda está lá atrás Vai virar retarratário Isso, beijei Beijou a pilastra Bastei na moral Mais um, cinco minutos Só para duas revoltas É para eu ter ido pela contramão Que as curvas são mais curtas Se eu lembrar na segunda volta Irei pela contramão Apesar que os caras também vieram Do mesmo lado que eu estou No sentido normal Agora que ele foi para a contramão Foi pela contramão Agora vou pela contramão também Ah, tá Pela contramão A curva é mais curta Aqui Se eu fosse para o outro lado Lá daquele voltão Que é uma curva Enorme Ai, quase bati E aí eles iriam me passar Já estou com uma distância maneira deles Tenho que manter esse ritmo Para poder aumentar mais a distância Ou pelo menos Continuar com a mesma distância Tinha que inventar, né? Vai, continua correndo É por isso que eu olho para trás Fechei Fechei a porta na cara dele Tenho que parar de inventar De querer pegar nitro Mas eu preciso de nitro Ai, não Ai, tirei tinta Ai, está aqui na minha cola Agora eu tudo nada Pronto Tem mais quatro eventos E duas estrelas Por aqui É, pode ser Direita ou seguir em frente Direita, né? É Yo, dog A palavra na wire É que há algumas ações no centro de cidade Eu não consegui Pinar o local exato Mas você deve ser capaz de encontrar Sem problemas Deve ser uma coisa fácil Então eu pensei que você Deve ter ido Boa sorte Eu vou sair Por aqui Que no início Eu peguei a grana homo Vir кого Minha Vir Minha Que beleza, 15, 16, 17, continua, 22, 23, 23, 24, que beleza. 17, e pouco agora, isso, e põe meu carro, valeu, valeu pela ajuda, bingo. Já tô com uma grana maneira, 27,400. E aí 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 Não, 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 não. Deu colar? Não, dessa vez Dessa vez sim, ou Tô passando Passei, galerinha Passei vocês Nossa, seis voltas Agora que eu vi Essa cola aqui que é mais tristeza Ela é fechadona E aí E aí E aí E agora sim Deu colar Essa curva é o meu pesadelo Tem que frear bastante Pra poder fazê-la E aí E aí E aí Vai Agora que eu vi Galera É a distância Que eu fiquei deles E aí E aí E aí E aí Completei a metade Dez voltas Para o alto e avante Uou Agora Agora não deu Eu poder fazer essa curva Eu poder fazer essa curva Tirar o dedo do acelerador Com o dedo no acelerador Melhor dizendo E corrigir a tempo E corrigir a tempo Na volta anterior Eu tinha feito aquela curva Acelerando Agora não foi possível Porque eu não consegui Porque eu não consegui Vou pular O timing certo Pra poder entrar na curva E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vou pausar de novo aqui, galera Voltei mais uma vez, galera E outra vez Eu tive que pausar a gravação mais uma vez Por causa da minha garganta Parece que meu corpo Meu corpo está querendo adoecer Minha garganta está secando constantemente Eu peço aí humildemente Que vocês desconsiderem, galera Galera Essas pequenas pausadas que eu estou dando no jogo Que não é normal a minha garganta ficar desse jeito Vai, gasta nisso Ganhei com moral Fiquei na liderança De ponta a ponta Em cada volta Opa Aumentou a concessionária Apareceu mais um carro E assunto Indicadores personalizados Vou pra onde agora? Ah, nessa estrela aqui Vai dizer que é a revista Ou vai mandar pra algum lugar Vai mandar pra algum lugar Quando é a revista Já Só interagir Só encostar ali aqui E já mostra qual revista que eu participei Que eu fui Escolhido Pra participar Já vou nesse evento Deixa eu ver se essa outra estrela amarela aqui também Vai mandar pra outro lugar Vai Eu vou nesse evento aqui primeiro Porque As duas estrelas Vão me mandar pra lugar Lugares longe Mais um Circuito E o autódromo Agora são quatro voltas Talvez terá mais uma corrida Depois dessa aqui E a Skyline Tu quase não tá aparecendo no jogo Apareceu agora? Acho que é a primeira vez que eu vejo esse carro Competindo Desde que eu comecei A jogar Estras Gameplays Não lembro se Já ouvi antes O Skyline Corre muito Não sei porque agora Ele ficou pra trás O jogo deve usar o sistema De evolução De níveis Porque o Skyline Porque o Skyline É um carro bem superior Ao Civic Ele, o TT O Supra Entre outros O 350Z Também Superior ao Civic E eu consigo Passá-los Mas em breve Isso não será mais Possível Com facilidade Como eu venho passando Porque quanto mais eu for Aventando aqui Avançando o jogo Aventando o nível Dele De dificuldade E vai ficando mais difícil Isso acontece com jogos Que não tem como alterar A dificuldade Que é o caso Do 24xP de Underground 2 Gastei o Nitro Pra poder encher de novo E encheu Tem momento Que Quando cruza ali Na chegada Aumenta a metade De Nitro E tem momento Que aumenta Só um cagadinho Não tá seguindo de nada Não dá nem pra fazer Cosquinha Na velocidade O carro Opa Opa Nermos e Unito Agora que eu reparei Que é a última volta Joguei tão concentrado Que eu nem prestei atenção Próxima corrida Imaginei que teria mais uma Unito Poderia ficar acumulado Pra essa segunda corrida Mas não Também são quatro voltas Hora de decolar Sim Vou Vou de novo Derrapa não O carro Derrapa Mas roda Opa Passaram no meio dos dois De um lado pro outro Zigue-zague Passei Maneiro Fiz a curva Dessa vez De novo Acelerando Sem tirar o dedo Do acelerador Muito menos freando E eles ficaram pra trás Justamente porque Eles freiam Daquela curva E eu não freiei Deixei o nitro Talvez dê mais quantidade de nitros Ó Ó Ó Ó Ó Cruzar a linha de chegada Vou fazer o melhor tempo Deve ser isso Pelo menos É o que eu imagino É o que eu imagino Que seja Agora deu uma leve freada Não tinha pego O timing Da curva Aí fiquei com receio De sair da pista E bater Só o Z Poder Ganhar mais nitro Só falta mais uma volta Agora sim Peguei o timing Da curva Mesmo Me chovendo E a chuva Não me atrapalhou O carro Não derrapou Mesmo Com o dedo Do acelerador Seria como Se fosse Com o pé Do pedal Do acelerador Se eu estivesse Jogando Com o volante Um dia Quem sabe Terei Volante com pedais Aí sim Vou jogar os jogos De corrida Que nem Que nem um simulador Que nem Os simuladores São jogados E os arcades Por exemplo É muito É muito da hora Ainda mais Como se sabe Dirigir É mais irado Ainda Dirigir na vida real Sabendo Dirigir na vida real Aí fica Mais tranquilo E jogar games Que são Simuladores De corrida Não fica fácil Mas pelo menos Já tendo a noção De dirigir Já é ótimo Agasta Agasta Bate Isso Pode bater Já ganhei Dois Skylines Nem sabia Que tinha um Dois Não tinha reparado Que tinha um Dois Opa Aumentou Mais Um carro Na concessionária E O que eu tinha falado Antes galera Farol traseiro Eu conheço Como lanterna Traseira Ou lanternas Traseiras Em Determinada Região do país É chamado De farol Traseiro De ter sido A origem Determinada Estado brasileiro A origem De quem Traduziu Legendou Esse jogo Legendou não Traduziu Aqui Legenda Quando rola Legendagem Nos diálogos Ninho de Foxpeed Não tem Não tem opção De rolar Legenda Nas cenas Então Ele é somente Traduzido Vai mandar Pra onde Tem que ir na concessionária Ver esses dois Esses outros Dois carros Que eu Que foram liberados É pra cá mesmo Nem sei Não Tem que ir pra trás Dar uma volta De escambau Não Posso ir por aqui Sim Virar direita Acho que já saiu Já Ali na rodovia Espero Estar certo Acho que tem aqui Na frente Lá direito Tem uma entrada Pra Tem Isso aqui Pra rodovia Isso aqui eu tenho Que ir direto Pegar O caminho Reto Até a próxima Vai que vai dar tempo Vai que dá tempo Ai Se eu bater dessa forma Assim Diminui a chance de dar tempo Tinha que perder o controle do carro Mais uma vez Isso aqui na frente Isso aqui na frente Isso significa que eu consegui Tira a foto da Jones Opa Roda gigante Será que ela vai sair na foto? Não, me dá visão não Tem que mudar a visão Essa visão Não vai ficar muito maneiro não Mas tá bom Cortou a parte de baixo da roda gigante Não tem problema não Ah, também não saiu inteira na capa da revista Opa, grana Agora que eu tô vendo a verdinha piscando aqui 50 conto Vou pra onde agora Voltar pra lá Pra outra região Tem mais uma estrela Só tem essa estrela E um evento que apareceu lá No aeroporto Por aqui mesmo Ah, dá pra ir por aqui Melhor ter que voltar Lá pra trás de onde eu vim E dar uma volta maior Lá a volta certamente será maior Lá a volta Lá a volta Tu me ama cara, tu para de entrar e contar pelo rádio comigo Para o lado direito ou esquerdo, direito, direito já sai já de baixo, já sai logo da rodovia Aí é o barbeiro, bateram no cone Outro barbeiro Não, quero bater racha no Ah é bom, é um concessionário galera Ver quais carros que foram liberados, foram liberados dois Mais dois carros liberados E agora vou ver se eu vou trocar de carro ou não Preciso trocar né, porque o Civic já estou jogando duas vezes, duas gameplays com ele E já deu o que tinha que dar Vou até o final RSX A3 Supra, apareceu um 3 e não 2 Tinha aparecido duas notificações Achei que era um carro em cada notificação Ah, com certeza eu vou jogar com A4 Tem mais velocidade E tem mais aceleração E ele é um carro 4x4 Tem tração nas quatro rodas Faz com que ele Largue melhor Tem uma largada melhor No início das competições, dos eventos Finalmente galera, troquei de carro Agora vou melhorá-lo Já vou olhando pra minha grana Minha grana, por isso que eu não me atingi a marcha 31 conto 31 mil e 75 Gastar a grana com esse carro Tem uma loja de performance aqui Tem alguma coisa aqui? Não O ronco do motor dele tá maneiro Vai ficar mais maneiro ainda Vou colocar A peça do motor Nível 2 Como eu tinha falado Tinha liberado Ia comprar Quando eu trocasse de carro Vou aumentar mais A aceleração 1.600 desconto Não vou escolher aqui Os patrocinadores As marcas Nem patrocinadores Na verdade São marcas Das peças Para não demorar E perder tempo 1.200 conto 1.200 conto 2.800 Para deixar o carro mais estabilizado Pronto Comprei Nível 2 Motor ECU Que deve ser o controle eletrônico E suspensão Transmissão não tem Nível 2 Vou ver se eu consigo Esperar Liberar aqui Nível 2 Que é profissional Limito Se eu precisar Comprar Eu comprei nível 2 Nível 1 Mais nada Para comprar Mais nada liberado Voltar para a pista O carro O carro agora Já turbinado Não está turbinado Não coloquei turbo Mas já está Tunado As peças De performance Opa O rouco Do motor Agora O carro Ficou frenético Quero ter a loja Quero ter a loja Verde Fica aqui perto Agora eu vou tunar o carro Galera Modificá-lo Colocando Acessórios Jogar com o carro Peladão Assim Com o visual Peladão E bate Aí Mais vai Fica estranho Fica feio Já que o jogo O intuito dele É personalizar Os carros Pro drama De barbeiro Veja Veja Fender Spoiler Side Skirts Você quer dizer Eles fazem O Body Shop Vai fazer A sua Rida Estar Outra De Aquelas Stock Cars Olha Esse aqui Tá Irado Deixa eu ver A traseira Eu gosto Dessas Saias Dianteiras Principalmente A traseira Mais longas Opa Opa Também Tem duas Essa aqui Tá mais longa Adoro Essa aqui Mesmo Agora Peguei Comprei Foi A penúltima Comprar A penúltima Também Da dianteira Pra poder Combinar Isso A mesma Coisa Com a Lateral As laterais Pronto Aerofórico Aqui Tá escrito Asa O carro Voa Esse aqui Está no Civic Esse Aerofórico Aerofórico Opa Acho que Vou colocar Esse grandão Aqui Minha margem Aerofórico Grande É ele Mesmo Já deu Um visual Maneiro Capou 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 Só tem Um capô Só Como capô Esse aqui Tá maneiro Combina Combina com Para 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 Choque Dianteiro E Traseiro E As laterais Que eu coloquei No carro É ele Mesmo O carro Tá ficando Erótico Trasear Tem que Colocar Também Os mais Caros As peças Acessórios Mais caros Pra poder Aumentar A reputação Acho que Um falatório No jogo Acho que Eu vou Colocar Esse Eu queria Um centralizado Mas não tem Só tem E mais caros Só tem De um lado Ou do outro Vou colocar Esse Farol Ah Esse aqui Fica Da hora Combina Com Design Do Para-choque Coloquei Para-choque Dianteiro E agora Na terra Traseira Colocar O mesmo Combina Terceiro De baixo Pra cima Um Dois Três Isso Retrovisores Não lembro Qual Que eu coloquei Num civic Opa Esses dois São maneiros Acho que Eu vou Colocar Esse aqui Ou Coloco Esse Qualquer Qualquer Um Dos Dois Fica Irado No Carro Nesse Carro Vou Colocar Esse Aqui O Carro Tem Um Formato Arredondado Então Coloquei Aquele Espelitrovisor Que Também Tem Um Formato Arredondado Opa Esse Aqui Rodas Opa Essa Aqui É Maneira Uou Essa Aqui Gostei Quero Nem Ver Outras Rodas Olha Olha Só Galera Que Rodão Lindão Não Não Quer mais Rodas Não Fibra De Carbolo Tá Liberado Tudo Tá Liberado Tudo Não Imaginei Não adianta Colocar Fibra De Carbolo Uma Parte Do Carro E Outra Parte Ficar Sem E Aí O Carro Vai Ficar Fantasiado Vai Ficar Feioso Já Deu Uma Melhorada No Visão Do Carro Galera Agora Quero Ir Para A Pintura Tem Aqui Perto Minha Corre Favorita Por isso Que Eu Deixei O Save Com Azul Mas Aqui Para Diferenciar Vou Colocar Outra Cor Opa Caraca Essa Cor Tá Lindo Olha Mas Como Se Tá Com Azul Mesmo Sendo Azul Mais Forte Vou Colocar Outra Cor Verde Esse Verde Tá Bonito Opa Essa Cor Aqui Tá Parece Dourado Amarelo Verde Abacate Ah Galera Vou Jogar Com Essa Cor Aqui Vou Colocar Esse Rosa Choque Gostei Sem Preconceito Algum Mas É Maneiro Jogar Com Car Rosa Ah Não Vou Colocar Cores Das Demais Peças Não Para Não Ficar Fantasiado Ah Não Só Tem Vinis Simples Quero Um Vinil Boladão Conjunto Selva Nada Disso Capose Opa Os Demais Estão Claros Demais Vou Colocar Caveira Aqui Olha Que Cor Que Vou Colocar Para Sob Essa Com Esse Rosa Laranja Vermelho Amarelo Acho Que Vou Colocar Amarelo Mesmo Opa Vermelho Laranja 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 E Agora Nos Olhos E Nos Dentes Vermelho Pode Ser Pronto Adesivo Achar Esse Laranja Ficou Meio Apagado Não Aqui Ah não Já Confirmei Tem como Tirar não Ah Ficou apagado Não Aqui Dessa Visão Aqui Parece Que ficou Apagado Mas Quando A câmera Ficou De cima Deu Para Perceber Que Ficou apagado O Laranja Que Coloquei Que É Simulando Ali O Fogo Daqui Em cima Dá Para Ver Que Laranja Não Está Apagado Vê Se Que Tivesse Nossa Não Conseguiu Ver Não Deixa Eu Colocar Na Traseira Vou Colocar O Mesmo Na Frente Que Vou Colocar Aqui Atrás Colocar Um Grandão Para Destacar Opa Botar Esse Aqui Cold Fusion Não Sei Se A Provação Está Correta Mas É Esse Mesmo Que Colocar Cadê Cold Fusion Isso Aí Não Colocar Nas Laterais Ah Esqueci Tem Vinil Na Lateral Não Tem Na Lateral Acho Que Tem Sim Carroceria Não Aí Vai Esconder Minha Caveira Opa Isso Aqui Eu Gostei Gostei Também Gostei Esses Dois Também Está Maneiro Não É Esconder A Caveira Não Pode Esconder A Caveira Esse Aqui Está Mais Maneiro Parece Que A Pintura Está Riscada Opa Isso Aqui É Irado Tirou A Caveira Acho Que Eu Vou Colocar Isso Aqui Que Cor Para Diferenciar Desse Rosa Choque Qual A cor Que Vai Sobre Isso Aí Opa Isso Aqui Está Maneiro Parece Que A cor Ficou O Vinil Ficou Dourado Essa Marela Está Muito Forte Colocar Isso Aqui Agora Sim Adesivo Lateral Colocar De Forma Aleatória Bride Só Dois Só Colocar Muito Não Colocar Esse Agora Dois Não Sai Do Outro Lado Só Dois Só Tá Bom Confirmar E Meteu Pé Voltar Para Pista Curtir O Novo Visual Do Carro Aí Galera Tá Mandado O Carro Hein Olha Lá Ficou Irado O Carro Hein Agora Preciso Ir Na Loja Amarela Só Tem Uma Aqui Tá Longe Colocar Neon Não Sei Que Qual A Cor Do Neon Que Vou Colocar Não Só Sei Que Eu Vou Colocar O Neon Para Chamar A Atenção Carro Tá Tão Rápido Que Estava Longe De O Estava E Já Estou Aqui Na Loja Já Perto Da Loja Gostei Do Visor Do Carro Das Cores Que Eu Coloquei Ah Tá Irado Esse Aqui É Fofinho Colocar Nada Fofo Esse Aqui Tá Maneiro Esse Que Eu Colocar Em Um Carro Mais De Boladão Não Nesse Nesse Eu Colocar Esse Que Imita Um Falcão Um Falcão Colocar Esse Essa Cor Ela Mesmo Segunda Cor Verde Vou Colocar Verde Para Sobressair E o Ponteiro Vermelho Não Laranja Neon Vermelho Já Tá No Cívico Verde Não Azul Amarela Essa Amarela Tá Maneira Opa Essa Cor Tá Irada Tipo Azul Oceano É Azul Cian Ou Turquesa Né Rosa Púrpura Para Combinar Com a Cor Principal Do Rosa Choque Do Carro Acho Que Eu Vou Colocar Hein Tem Outro Rosa Aqui Magento Isso Aqui É Mais Apagado Vou Colocar Isso Aqui Em Games Tem Seu Filme Rosa Coral Laranja Tem Magenta É Vai Ser Ela Mesmo Não Púrpura Fica Muito Escuro Quase Não Vai Perceber Magentão Luzes Vermelho Azul Verde Púrpura É Mais Púrpura Isso Aqui Não Tem Não Tem Acessório Hidraulico Aumenta 20 Reputação Vou Colocar Isso Aqui Mesmo Colocar O Mais Caro Mala Colocar Som Colocar Uma Tela LCD Colocar Isso Aqui Mesmo Colocar Essa Bazuca Aqui Acho Que Já Está No Civic Não Lembro Vou Colocar Essa Branca Aqui Neon Já Foi Acabou Aro Não Vou Colocar Não Pô Aumenta Bastante A Reputação Né 369 379 Aumenta 10 Não Vou Botar Aro Não Vai Tirar O Visual Da Minha Roda O Civic Eu Coloquei E Perdi A Roda Que Eu Tive Colocado Voltar Para Cidade Claro O Carro Está Neurótico Já Veja Galera Que Irado Que O Carro Ficou Wow Ah Está Tinho Lindo Galera Tenho Certeza Que Os Jogadores Se Amarraram Vão Pra Onde Vou Naquela Estrela Ali E Da Estrela Vou Naquele Último Evento Que Deve Ser O Último Para Completar Essa Rodada De Eventos Quando Eu Falei Que Tu Me Amas Tu Me Amas Mesmo A Lampagem Entra Em Contato Comigo Pelo Rádio Vamos Mandar Pra Onde Pra Outra Região Aí Tirei Tito Dos Carros Opa Aba É Pra Cá Mesmo Pra Esquerda Volta Tem que ir pra Direita Sua besta Voltou Calma Aí Tô Perdido Pra Esquerda E Eu Ainda Não Gravei Esse Mapo Na Eu Jogava No PS2 Eu Sabia De Corre Sorteado Pra Onde Teria Que Ir Nesse Mapo Aqui Não Pelo Tempo Que Eu Jogo Esse Excelente Game Esse Clássico De Corrida Eu Esqueci Muita Parte Do Mapo O Trânsito Parece Que Aumentou Coloquei Um Carro Maior É Carro Melhor O Aqui É Ah lá A capa O carro Combinou Com a capa Da revista Rosa Choque E E Agora O Último evento Tá Longe Pra Chuchu Vamos Que Vamos Voltar Pra Trás Galera Vamos Parar Aqui Fazer O Segundo Pit Top Que Deve Ter Passado De Três Hora De Jogo E A Garanta Também Deu Uma Secada Já Volto Estou De Volta Galera Vamos Que Vamos O Carro Tá Lindão Galera Aproveitei E Vi O Horário Já Passei Das Três Horas De Gameplay Jogando Aqui Nem Vi A Hora Passar Assim É Bom Que A Jogatina Flui Como Eu Vou Ter Que Ir Para Longe Lá No Aeroporto Vou Aproveitar E Vou Bater Um Racha Já Para Estrelar Meu Carro Tô Tô Vendo Aqui Onde Fica Mais Perto Aqui Um Oponente Um Adversário Ou Uma Adversária Só Tem Tem O Nitro Oi Eu Vou Tentar Não Comprar Galera O Nitro Nível 1 Porque Depois Para Liberar O Nível 2 Eu Com Nível 1 Eu Vou Ter Comprar Nível 2 Vou Gastar Dinheiro Apesar Que Tenho Bastante Dinheiro Mas Mesmo Assim Bora Estrelar Meu Carro Rosa Choque Contra Uma Adversária Fui Pular Errado Vem Cá Menina Foge Não Foge Estou Chegando Cheguei Passei Vai Entra Lá Onde Você Quer Entrar Isso Empurra Meu Carro E Fica Preso Aí Trouxa Tô Tô Ganha Ganha Ah, cara, sorte, sorte, sorte é tudo que você é E vai sair Não é sua sorte não, menina, eu piloto muito É pra cá que tem que ir? É É aqui Não tá longe ainda Vamos Só não tem o A transmissão e o freio bom Isso, trouxa Toma Fica pra trás Mais uma vitória Vai Ah, ele tá se recuperando, qual foi? Não tem nitro Pra sumir Ganhei Chega de rachas Pronto, já vi Que o carro tá bom Vou direto pra lá E aí Pico 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 Partica Pico Pico Ai, o que vai coger? Yo, eu tenho uma boa ação para você Não, eu não tenho tempo para a gente, mas é uma parte de... O carro tá lindo não galera Eu continuo falando sobre isso Me amarrei No design do carro Do jeito que ele ficou Nas cores E também nos efeitos Na aparência dele em geral Mais a frente Que eu tenho que sair daqui da rodovia Só preciso melhorar o desempenho Da transmissão Do freio e comprar nítrolo Aí o carro vai ficar atinindo Aqui em cima ou embaixo? Aqui em cima Opa Nova pista Veja lá É o Big Daddy Champ De cima do norte Não mano Não pode ser Parece mais um chump Que um chump Então você é o que todo o negócio Não parece muito para mim Você tem isso Você não tem chance Héroe Em ouro Novo adversário Que venha É o que todo o negócio meu carro se destaca entre eles, opa para de fazer isso, não queria te fechar não sua bicha, ou te virar não na verdade ele que me fechou só vou continuar porque é a primeira volta vou ganhar sem nitro, assim espero e ai TT somos irmãos filhos da mesma mãe deixa eu passar ai o lança valeu, tchau outro lança aqui ai ô chuva vai carro, representa um avião, maneiro virado, viram passar em cima de nós enquanto estamos correndo valeu irmão TT opa é o meu irmão gêmeo que está aqui na frente o A3 é, não é não é o A6 ué, não, acho que é ele mesmo não estou conseguindo identificar esse carro é o A3 também irmão gêmeo valeu irmão gêmeo tchau tchau fiquei na dúvida se era ele ou o 206 imaginei que não fosse o 206 porque ele não estaria tão distante assim dos demais ai a chuva agora que ela parou manchinha derrapado por causa dela chique, bater ultima volta ah, dei embora a ultima volta até de sacanagem boca, representa na reta só mais você não vai dar não eu tenho que reiniciar está muito longe pô, dei molinho calculei mal as curvas bate ele bate não já era tchau ei, money pô, deteste quando acontece isso pô, já é o segundo vacilo que eu dou teve outro evento que foi a mesma coisa perto de de completá-lo no outro circuito na ultima curva mais fechada dei o mesmo mole bati e o cara me passou o avião de novo esse carro tem 6 marchas? tem tchau 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 Abertura De novo a chuva me atrapalhando Não freio a tempo porque Não tenho também O nível 2 De freio instalado Nem muito menos no nível 1 Eu só vou Comprar como se for o nível 2 Então tem que comprar o nível 1 E depois tem que comprar também o nível 2 E aí eu economizo grana E lá na frente A grana que eu vou economizar Eu vou gastar Usá-la né, gastá-la Pra poder Equipar o outro carro Penúltima volta Não posso dar boy não Não tem nido pra poder me ajudar Já foi Já foi Contra a ascendência Já tá acabando a chuva Acabou Última volta Última volta Agora Agora tem que mandar bem nessa curva aqui Que é a mais fechada Se eu mandar mal vai me passar Não me passar Não me passa mais Pô joguei agora melhor do que eu joguei antes Porque eu não joguei Porque eu não joguei dessa forma antes O que precisava Tem que ter começado de novo Renunciado Próxima corrida Deve ser Deve ser a segunda e última Não sei se vai ter a terceira Vê se eu não dou boy de novo Pra não ter que renunciar mais uma vez Já ficou pra trás Só não ficou pra trás Porque eu acabei Bati na sua traseira TT TTzão No mano a mano vocês perdem Ai a curva tá mais fechada agora Mas em compensação a pista Está mais curta Ah chuva 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 Quase não to falando galera Porque eu estou com o Santradaço Pra evitar de bater Olha o avião, que maneiro Última volta, agora que eu reparei Estou com uma distância maneira deles Uma distância bem considerável Olha lá, outro avião Finish Opa Apareceu mais um evento O evento aumentou Apareceu um evento aqui mesmo No aeroporto Esse deve ser o último evento No aeroporto Na primeira fila Parece que essa pista é mais difícil Estou te passando do 06 É o Mustang Está aqui na frente Acho que é ele mesmo E aí E aí tu bate e bate no meu carro É o Mustang É o Mustang mesmo Estou passando Tchau Mustang Opa, aí deu um total no meu carro E tive a impressão que o meu carro Acelerou mais ainda Como se estivesse empurrando Como se estivesse empurrado ele Sei lá Já Já apareceu a chuva Já no começo Até que a pista não é tão difícil Só é a grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí O avião Baneiro ver o avião passando Opa, fiz a curva sem tirar o dedo do acelerador Sem deixar de acelerar Já me acostumei com a pista Isso, chuva, mete o pé Ninguém te quer aqui não Atrapalhando A minha jogada Chuva é bem vinda na vida real No jogo não Não aqui na pista Só deixar O asfalto escorregadinho Última volta Eu já tive que frear nessa curva Porque eu não peguei o timer Certinho Poder fazê-la Sem Tirar o dedo do acelerador Já falei de novo errado Fazer a curva com o dedo no acelerador É sem tirar o dedo da nua Tô concentrado aqui no jogo E tem momento que eu acho que eu falei errado Tem momento que eu acho que eu não falei Maneiro o avião Passou pertinho de mim Deixei já Com uma distância maneira Outro avião Bingo Próxima corrida Será que dessa vez é a última? Última corrida do último evento Opa Largada boa Continua Para de Querer virar o meu carro Isso me burra É Amor Contra Amor Amor Emor Tchau, tchau. Essa curva, essa curva, essa pista é mais tranquila em relação ao anterior. De novo sem chuva. Lá vem o avião, maneiro. Como deve ser na vida real. Ver, correr numa pista e ver o avião vindo na traseira. Como se fosse possível, né? Correr em um aeroporto. É por isso que existem, existem os jogos eletrônicos. Para termos essas experiências inimagináveis. Falta mais uma volta. Valeu, chuva. Vou ter parado. Não pare de passar. Avião. Olha lá. Maneiro. Esse aeroporto é bem movimentado de aviões. Já se aproximou, né? Posso dar mole, senão ele vai passar. Fui falar de não dar mole. Bati. Mais importante que ele não passou. Mais importante ainda que eu ganhei. Venci. Oh, que beleza. Liberei mais uma região. Uma nova área. Hora de explorar. Aumentário aumentado. Nova área. Nova área. Agora tem bastante eventos Já tem um que ir perto de mim Galera Vou estacionar meu carro aqui Para encerrar Agora essa gameplay Vou voltar em breve Na continuação dela Estamos juntos E até lá